Música Esse texto poderoso de libertação, texto bizantino. Mãezinha, passa na frente. Juntos, Jesus. 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 E de joelhos comigo. Nossa Senhora, Mãe de Deus. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Intercedei. Coloca a intenção. Nossa Senhora, Mãe de Deus. interceder coloca a intenção Nossa Senhora Mãe de Deus interceder coloca a intenção Quarto mistério Mãezinha passa na frente 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 E o quinto e último mistério. Obrigado Jesus e Maria. Obrigado Jesus e Maria. Obrigado Jesus e Maria. Obrigado Jesus e Maria. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.